O nome é uma homenagem a Londres, mas Londrina, no Paraná, com seus 500 mil habitantes, poderia ser chamada de Cidade das Águas. Um tesouro desses de valor incalculável, mas que não custou nada. 84 córregos cortam Londrina. Os fundos de vales estão preservados, ainda há mata dentro da cidade. 85% do esgoto são captados e tratados. Sendo assim, manter a água limpa só defende da consciência de cada um. A grande poluição efetiva desta vitrópole se dá pela ação do cidadão. O cidadão jogando papel na rua, bituca de cigarro, não varrendo a sua calçada, não contribuindo para a defesa desse patrimônio hídrico. Para que a população conheça a origem dessas águas e preserve os recursos naturais, um grupo de ambientalistas ganha as ruas. A qualidade do rio está diretamente ligada à quantidade de varrição das ruas. Se nós tivermos ruas bem varridas, se nós tivermos ruas limpas, nós vamos ter rios mais limpos. O passeio é parte do projeto Eco Metrópole, criado em 2008. O povo precisa entender que existe uma ligação da rua dele com o rio. E que uma bituca que você joga lá no alto, ela vai na hora da chuva, cair no bueiro e vai cair no rio. De rua em rua, os educadores ambientais explicam como ações cotidianas podem interferir na qualidade das águas. Todo esse lixo, chovendo, vai cair aqui no bueiro, que é inadequado, não retém, não tem o sistema de proteção e vai para dentro do rio. Aqui dentro já tem uma lavagem também, a gente já vê que dentro do bueiro já tem ali uma espuma, já tem algum sistema de lavagem irregular ali, já é uma fonte de contaminação também. Preocupados com os poluentes que caem nos córregos, os ambientalistas fizeram um mapa dos bueiros de Londrina. Conhecem a situação de cada um, que com frequência não é nada boa. O que vocês já acharam dentro de bueiro? Olha, desde roda de bicicleta, pneu, pedaço de cadeira, as coisas mais inacreditáveis, assim, que a população, muita gente imagina um bueiro em um local de descarte. Para os coordenadores da ONG Eco Metrópole, a solução para manter as fontes de água da cidade pode ser simples, estar ao alcance de todos. Quando você tem uma área verde, você conta, não só a água que infiltra aqui, com uma água que vem lá de cima, né? Então, essa água que vem do telhado, que ela iria para a rua provocar problemas, ela vindo aqui, ela vai infiltrar e vai manter a área aqui irrigada e vai fazer a recarga do lençol freático. E aí, lógico, toda a vegetação, além de embelezar a cidade, ajuda na diminuição da poluição, na diminuição do barulho. João das Águas nasceu João Batista. Ganhou o apelido quando começou a estudar e proteger rios e córregos da região. O sonho do João das Águas é viver numa cidade, num país, com as águas limpas, né? E preservadas. Depois do passeio, o sonho de manter límpidas as águas de Londrina pode estar um pouco mais próximo. Um passeio desse, você passa a entender que atitudes que a gente toma em casa ou deixa de tomar influencia na qualidade de fundo de bar, na qualidade da água e na própria qualidade de vida nossa. Legenda Adriana Zanotto